A chuva da madrugada de hoje melhorou a vazão do rio Atibaia. De acordo com a medição, o índice chegou a 7,33 metros cúbicos por segundo durante a madrugada. Agora está em 6 metros cúbicos por segundo. Enquanto isso, no sistema Cantareira, a quantidade de água se mantém estável em 6,7%. Segundo a Agência Nacional de Águas, o volume que entrou nos rios que formam Cantareira é o menor da história dos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo e a região de Campinas. Mas a chuva também causou estragos aqui na nossa região. Em Mojiguaçu, partes do centro da cidade ficaram alagadas por causa de bueiros entupidos. Na estrada que liga o município a Itapira, mais problemas. A pista ficou cheia de lama. Motociclistas derraparam e alguns acidentes foram registrados. Mas ninguém ficou ferido. Tempo parcialmente nublado, anublado com pancadas de chuva. Pelo menos até segunda-feira, não estão descartados temporais. Neste domingo, em Campinas, máxima de 30 e mínima de 21 graus. Em Louveira e Itu, máxima de 31 e mínima de 21. Em Araras, termômetros podem chegar a 28 graus com mínima de 20. Vamos ver agora imagens ao vivo do sistema Anhanguera-Bandeirantes. Porque, afinal de contas, este é o último fim de semana antes do Natal. O Natal está batendo a sua porta junto com o Papai Noel. Muita gente na estrada aproveitando esse fim de semana para seguir viagem. No quilômetro 106 da Anhanguera não há dificuldades. O trânsito fluindo normalmente agora, como dá para ver aí nas imagens. Na chegada à capital paulista tem sol, não tem chuva não. O sol brilha forte no acesso ao rodoanel. O motorista não enfrenta dificuldades. Mais adiante, quilômetro 58 da Anhanguera. O acesso à avenida Jundiaí. Trânsito fluindo absolutamente tranquilo, sem registro de acidentes. A operação Natal começou na zero hora desta sexta-feira. E até agora, segundo a concessionária Autobahn, circularam pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes. Entre a chegada e saída da capital paulista, pelo menos 290 mil veículos. Neste período foram registrados 42 acidentes, 18 feridos e, pelo menos por enquanto, nenhuma morte. A expectativa é de que 2 milhões e 200 mil veículos circulem pelo sistema Anhanguera entre o Natal e o Ano Novo. Essas são imagens da chegada à capital paulista agora, no quilômetro 13 da Bandeirantes. Não há registro de problemas. O motorista, nesse momento, faz um bom caminho em direção à capital paulista. Polícia civil prende suspeitos de roubo milionário à fábrica da Samsung em Campinas. Idosos de Santa Bárbara do Oeste são esquecidos por motorista após atendimento médico em outra cidade. Confira agora o que foi destaque esta semana, aqui no Bande Cidade. Pelo menos 100 famílias invadem uma área do DIC 1 em Campinas. Os sem-teto migraram para o novo local, depois que souberam da reintegração de posse dos dois terrenos particulares que ocupavam no Jardim Itatinga e no Maria Rosa. Enterrado em Campinas, o corpo da jovem, que morreu na semana passada em um acidente envolvendo dois veículos na rodovia Santos Dumont. Ela estava em um carro que trafegou por cerca de um quilômetro na contramão. Polícia civil deflagra a operação Android. Quatro homens suspeitos de envolvimento no mega-assalto à fábrica da Samsung em Campinas no mês de julho foram presos. Na ocasião, pelo menos 20 milhões de reais em produtos eletrônicos foram roubados. Ao todo, a polícia cumpriu 17 mandados em nove cidades do estado. Ônibus desgovernado atinge sete veículos e deixa três pessoas feridas. O coletivo estava sem freios e ficou pendurado na grade de um supermercado de Campinas. Polícia prende em Americana mais de 10 mil garrafas de cerveja com os rótulos adulterados. De acordo com a investigação, os responsáveis pelo local substituíam as logomarcas de garrafas da bebida mais barata por rótulos de marcas mais caras. Cinco pessoas foram presas. Funcionários do Centro de Saúde do DIC3 em Campinas suspendem as atividades. Eles protestam contra a falta de estrutura do prédio e pedem mais segurança. Três homens são presos e o menor detido após uma tentativa de roubo a uma loja de produtos eletrônicos no distrito de Barão Geraldo. Durante a ação, clientes e funcionários foram mantidos reféns. Um caso de desrespeito ao cidadão em Santa Bárbara do Oeste. Um grupo de idosos que veio a Campinas fazer tratamento médico no Hospital Ouro Verde foi esquecido na unidade de saúde pelo motorista da prefeitura. Criminosos rendem uma funcionária de um banco que fica na PUC-1 em Campinas. Pelo menos quatro homens participaram da tentativa de assalto. Eles fugiram assim que a polícia foi acionada pela empresa de monitoramento. A polícia civil investiga se funcionários de uma transportadora que presta serviços a uma fábrica de bebidas de louveira têm envolvimento em um roubo que aconteceu em novembro. Uma carreta foi levada no pedágio de Valinhos. Três homens já foram presos. E daqui a pouco, Papais Noéis Anônimos fazem a alegria de crianças e adultos. A gente volta já.